O viés anti-obesidade impacta muito negativamente no psicológico da paciente. Veja, nós, tantos profissionais da saúde como todo mundo, desde a infância a gente ouve os aspectos negativos da obesidade. Então, isso é algo que é colocado na nossa mente desde o começo. Então, o que é o viés anti-obesidade? O viés anti-obesidade é colocar a culpa da obesidade no próprio paciente. Então, o paciente busca ajuda por algum sintoma e você, no momento em que faz o diagnóstico da obesidade, você coloca essa culpa no paciente. Você é obeso por sua culpa e não por causa de uma doença. Isso por si só já é um problema para quem é realmente obeso, mas é um problema muito maior na paciente que não é obesa, na paciente que tem o lipedema. Então, ela tem o diagnóstico da obesidade, ela recebe a culpa por esse diagnóstico e em algum momento da sua vida, ela descobre que não era uma obesidade e ela não tinha essa culpa toda que foi colocada nela. E isso é muito frequente em todos os profissionais de saúde, de forma que você pode acabar buscando uma ajuda por uma dor na perna ou por qualquer outra coisa e tudo vai ser colocado no crédito da obesidade e é solicitado que você faça o emagrecimento e fala assim, então a culpa é sua, a obesidade é sua, você tem que emagrecer. Só que sem ferramentas para emagrecer, você acaba não conseguindo. Para o obeso já é difícil, imagina para quem faz o tratamento da obesidade, mas na verdade é um lipedema, você não tem essas ferramentas e acaba colocando a culpa em si mesma. E isso acaba gerando uma sensação de impotência, você não consegue resolver o seu problema. Por isso é muito importante o diagnóstico precoce do lipedema e a separação desses dois diagnósticos obesidade e lipedema e seria muito louvável de todos os profissionais da saúde que lutassem contra esse viés anti-obesidade.